Oi gente, boa tarde! Hoje é domingo, dia 7 de março. Gente, olha que benção de Deus! Vocês estão ouvindo aí? Um minuto de silêncio para vocês ouvirem a chuva. Começou a dar um toro aqui, gente. Olha que maravilha! Ai, um vlog rapidinho aí da chuva, tá? Vlog da chuva. Olha como é que tá aqui, gente, ó. Minhas plantinhas cheias d'água. Olha lá! Meu Deus do céu, que maravilha! Nossa, meu pai, que coisa boa! Eita, Lelê, ó! Tá escorrendo enxurrado, ó. Molhou tudo aqui a área. Chuva meia fortinha de vento. Como é que tá as samambaias aí, ó. Elas agradecem com essa chuva, gente. Que maravilha! Olha lá! Eita. Concei com essa chuva. Vamos lá. Hoje, dia 7, domingo, 7 de março. Olha como que está isso aí. Meu arquinho, pessoal. Põe ali para tomar um sol e secar. Acabou molhando de novo. Eita! Está bom para um cafezinho, um pãozinho quente. Olha aí. É isso aí, gente. Compartilhe. Deixa seu like. Quem não for inscrito, se inscreva no nosso cantinho. E deixa chover. Deixa chover. Oh, deixa a chuva molhar.